Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço E galera o vídeo de hoje está muito doido porque hoje nós vamos ver Essa caixa aqui tem 5kg de facas e canivetes Neste vídeo nós vamos ver tudo o que tem aqui dentro Então não vacina nesse vídeo que está muito legal Se você não é inscrito no canal, você está esperando o que caramba Se inscreve no canal, mas se inscreve no canal agora Não é depois não, se inscreve no canal agora Porque ele é de graça, meu E gostou do vídeo, dá um like, sério mesmo Um like ajuda e fortalece o canal Febre do Aço E está lendo o sino ali, ativa o sino Porque quando você ativa o sino, você recebe mais vídeos como esse Chega de conversa, bora lá pra bancada Que eu quero mostrar pra vocês 5kg É mesmo, uma caixa com 5kg de canivete e faca Chega mais aí, meu E galera do céu, olha só que maluquice isso aqui Olha o peso desse negócio E está escrito aqui, ó, facas de pescoço Porque até então, nesta caixa aqui, só tinha facas de pescoço Só que aí minha esposa, minha sogra Elas foram arrumando ali o meu estúdio O que elas fizeram? Acharam a caixinha bonita Uma caixinha bonita, deixa eu ver Começaram a colocar tudo quanto a coisa aqui dentro Então tem muita coisa aqui dentro E a gente vai dar uma olhada aqui agora Lembrando, um beijo pra minha sogra Porque ela sempre assiste os vídeos aqui, cara Minha sogra é muito gente boa Como se fosse minha segunda mãe, tá? Um beijo pra vocês, Solange Pra vocês verem que o negócio é doido aqui mesmo É pesado, ó Eu tô com uma balança aqui, ó Deixa eu colocar ela aqui Vamos dar uma ligadinha pra vocês Verem que tem 5kg No final das contas eu fui e falei Nossa, que bagulho pesado, cara Fui ver, tinha 5kg, cara 5kg, então nós vamos ver 5kg, 300... Eu acho que tinha mais, né? 5kg, 400, alguma coisa Não, então é isso aí mesmo 5kg, 260 gramas Do quê? De facas e canivetes Aqui, ó Ixi, Maria, o negócio vai ficar doido, viu, mano? Eu não sei muita lenga-lenga Eu vou tentar mostrar pra vocês, galera O que tem aqui Porque, na verdade, ó Nem eu sei muito o que tem aqui Porque eles foram colocando Colocando um monte de coisa aqui Mas já tô vendo aqui algumas coisas Então eu já sei Eu vou logo aqui mostrando E vou explicando aqui pra vocês Pra que que serve, tá? Bom, olhando aqui, ó Logo de cara aqui, ó Você já vai dar uma olhada aqui Neste canivete O que é legal nesse canivete? Galera, esse canivete aqui é legal Pra quem, cara, vai acampar Esse aqui eu vou falar rapidinho pra vocês, ó Porque eu gosto dele Porque ele é muito legal Porque, um, ele é leve Dois, dá pra você encaixar ele em qualquer lugar Galera, vocês tão ouvindo esse barulho aí, ó Vocês ouviram? Eu não sei Perto da minha casa deve tá tendo alguma coisa Eu moro perto do Campo de Marte aqui em São Paulo Deve tá tendo algum evento Alguma coisa Tá passando, cara Aqueles aviões A jato lá Os Mirage Tão passando aqui em cima da minha casa Então tá muito doido, cara Bom, mas voltando aqui o negócio Esse canivete aqui E o que que é legal dele, cara Ele tem duas funções Uma, como eu tava falando pra vocês Ele tem essa parte aqui, ó Que você engancha em qualquer lugar ali No grampo da sua calça No seu bolso Você também pendura também Até na sua barraca ali no acampamento Pode ficar penduradinho assim, ó Como chaveiro Mas o que que é legal dele? Tem essa lâmina aqui De corte, ó Com lâmina semi-serrilhada Tem serra e a lâmina lisa Um abridor de garrafa E ele tem uma trava, cara Ele não fecha, ó A travinha dele aqui, ó Se afunda pra baixo, ó Aí ele recolhe a lâmina E do outro lado ele tem um garfinho Muito legal também Com uma travinha, ó Que dá pra você se alimentar Ou dar aquelas despertadinhas no queijo Que negócio Deixar o negócio mais gorminho Muito legal, né, cara? Esse negócio aqui, galera Você pelo menos, eu acho Que você encontrava Ali no site Febre do Aço, tá? Não sei se tem ainda Mas se vocês quiserem Entra lá Vou deixar aí o link Entra As coisas que tiverem aqui, galera E eu souber Onde vocês encontram Eu vou deixar o link É na descrição Então entra aí E não esqueçam de fazer Os comentários Aqui no canal Febre do Aço Bem, vamos seguindo aqui Ah, mano Já olhei logo o negócio Aqui de cara Que eu gostei, ó Você já achou Que ia pegar o negócio Aqui do meio, né? Não, cara Eu gostei desse aqui, ó Esse canivete aqui, galera É um canivete legal Que ele é um canivete Daquele do Bear Grylls, cara Só que ele é da coleção Do Bear Grylls É o mini Bear Grylls Ele é pequeno É um canivete pequeno O que eu gosto deles? É um canivete suave Olha isso aqui E pra fechar, ó E, ó Detalhe Ele não possui rolamentos Não tem nada É só as cavidades mesmo Eu não sei nem Por que ele tem uma cava de unha Pra facilitar a abertura Mas ele é bem suave mesmo E ele tem a perfeição aqui Cara, pra você fixar O melhor seu dedão Olha isso aqui, ó Como é bem feito Aqui em cima, tá vendo? Muito bem feito Pra melhor fixação Vem escrito aqui A assinatura do Bear Grylls E ela é da Gab Tem uma lâmina sempre desenrilhada Que nem aquela faquinha ali Que eu mostrei pra você Aquele outro canivete ali Que eu mostrei pra vocês Só que esse A trava é backlock Essas travas aqui, galera São pra mim Pra mim Eu considero uma das travas Mais seguras do mercado, tá? Ele também tem um olhão aqui, ó Mas é um canivete bem legal Gostei desse canivete aqui Da Bear Grylls Ó, quem quiser Entra lá no site também Que eu acho Que você encontra Esse canivete aqui, ó Não vamos aprofundar muito Aqui do resto aqui, mano Vamos mostrando aqui o que tem, ó Bom, quem já olhou logo de cara Essa daqui É uma carambite É uma carambite Só que é uma carambite borboleta Olha isso aqui, cara Que bonita, né, meu? Nossa, Tiago Que bonitona mesmo, sim A lâmina é muito louca Tiago, dá pra você manusear Esse negócio Galera, até dá, ó Pra você fazer a abertura Essas coisas Só que, cara É perigoso Por causa dessa lâmina aqui Então tem que ter mais Mais habilidade, né Pra fazer Se ela tem um olhão bem grande E ela é pra ter um imã Aqui, ó Tá vendo? Ela tem um imã Que ela gruda aqui É metal E aqui essa parte é imã Então aqui, ó Ele fixa Então não tem uma trava Mas você não confia muito não Porque se você der um solavanco aqui, ó Ela vai abrir, ok? Mais nós temos aqui Se for falar de borboleta Aqui, ó Outra também é borboleta Não precisamos Não precisamos entrar em... E essa daqui tá toda desmontando Olha lá, ó Perdi um parafuso daqui Ah, galera Ela é como se fosse uma borboleta Da Bank Media, ó Tem até a marca aqui A borboletinha Mas olha que legal Uma lâmina Do estilo tantô californiano Tem até um finger choy Vixe Maria Esse aqui deve coitá, hein O que mais? Vamos dar uma olhada Ó Tem até um canivete estileto, cara E esse daqui é legal É um canivete estileto Ele vem escrito Olha o que vem escrito aqui, cara Que eu achei bem interessante, ó O aço dele 440 E, ó Itália, cara É da Itália É, Thiago Mas por que que tá escrito Itália? Não sei Não sei Que doido, né, cara E a trava dele Que é a trava mais legal É aqui em cima Você aperta A lâmina recolhe Apertou Faz o clique Que tá bem travadinho E tem a trava aqui também Caso você coloca no bolso E aperta assim Querendo, ó Senta em algum lugar Mas se você põe ele no bolso De trás, senta E, ó Maria Já viu, né Já perdeu a bola direita Então já era Então Seguindo aqui Vamos ver o que temos mais Ah Esse aqui Galera Esse canivete aqui Pra quem não sabe Foi um dos primeiros canivetes A serem fabricados, cara Como assim, Thiago? Sim, ó Porque ele tem Ele tem Opa Que que é isso aqui? É um imã de niodime Aqui, ó Tava grudado Sai pra lá, meu filho E ele é assim, ó Funciona assim Ele chama de canivete de fricção Porque a trava dele é aqui, ó Ele trava aqui Pronto O que que trava? O seu dedão Ou o punho Tá apertando mesmo firme A lâmina dele é feita em aço carbono E o cabo dele é feito em chifre de cervo Não é Não é Massinha Essas coisas não É chifre mesmo De cervo Muito legal Aqui nós temos um canivete da Vonder Picafumo Bonitão Nossa senhora Que bonito Essa faca aqui eu gosto, galera Essa faca aqui, cara É uma faca Se eu não me engano É uma faca da Geber Essa daqui Ela é bem ergonômica Leve Eu utilizo muito como faca de pescoço Falei, minha faca de pescoço Tem outra, ó Que você pode usar como faca de pescoço Ou também o porte velado Que ela tem essa parte Ó, que legal Puxou Ai, meu Deus Ela quase me cortou Até a minha Aí, peraí, peraí Aí, enfia aqui de novo E encaixa Ela vai fazer um clique Ó Significa que tá bem travado Pra soltar, ó Só apertando o botão aqui Essa aqui é uma réplica Da, de uma Smith Wessel, tá Ó o outro canivete aqui, ó Picafumo Só que esse daqui é da Tramontina Galera, olha quanta coisa tem aqui Colocaram, cara Vixe Maria Tem uma canivete borboleta aqui, ó Também legal Com uma lâmina Tantô Meio diferenciada Essa faca aqui Eu acho legal, cara A faca da Simo É Skeleton Lembrando vocês Se você tem 20% de desconto Em qualquer material Que você encontrar Lá no site da Cutelaria Simo Ah, Thiago Eu quero essa faca Eu quero essa camiseta Boa, né 20% de desconto Se você usar o código FEBRE20 Então coloca o código FEBRE20 E tenha 20% de desconto Em qualquer material Que esteja lá no site da Cutelaria Simo, hein, meu Não vacila, não O que mais nós temos aqui? Ó, outro canivete Viu? Esse canivete aqui, ó Borboleta Dá uma olhada nessa lâmina aqui, ó Que perigosa Olha isso aqui, cara Olha esse negócio Isso aqui perigou demais E é mesmo, ó Eu fui abrir Olha isso aqui, ó Ó, tá vendo? Me cortou Vixe Maria, peraí Agora eu vou ter que fazer aqui Os primeiros socorros Peraí, ó Primeiros socorros É assim, ó Passa uma babinha Passou aqui Pronto Tá beleza Ah, ó Ó, ó Onde que tá pegando, ó Ah, meu filho Então eu vou ter que fazer A abertura dele assim, ó Então eu vou ter que abrir ele assim, ó Desse lado Assim ele não me machuca, não Tome, tome E o resto, galera, ó Me furou até aqui, ó Vai furando mesmo Então, esse aqui Ele tem a lâmina no formato arpão, ó Tome cuidado com esse negócio aqui Que é periculoso Que é periculoso Galera, é sério mesmo Eu não sei como é que colocaram Tanta coisa aqui dentro Olha quanta coisa tem, ó Tem esse taquinho aqui O que é isso? É um taquinho com uma lâmina dentro, ó Olha que lindo Um taquinho com uma lâmina dentro Temos um também O que mais? Um canivete Esse aqui acho que é um Zebu Barretos É mesmo Um canivete Zebu Barretos Aqui, ó Com trava Backlock Tem um clipe de bolso Temos também uma faca de pescoço Com... Olha, cara Tem aqui um grip, né De pistola Um pistol grip Tem uma abrilhada de garrafa aqui também Que bonitinha Gostei dessa faca aqui, hein Faz tempo que eu não a vejo Ah, cara Olha essa faca Eu tava procurando essa faca aqui É a Mini Cook Olha como ela é bonita Ela parece ser feita em ácido damasco, né Mas não é É só um laser mesmo O desenho dela O cabo dela é bem pequenininho Esse que é o defeito Tá, porque só Olha onde vai chegar a mão aqui Ela chega até um pedaço aqui do dedo, ó Na lâmina Então você tem que segurar assim, ó Até meio esquisitinho Tinha que ser só um tantinho maior aqui Mas ela é bem bonitinha, né Bem espessa Também dá pra usar legal Ó, tem dois canivetes aqui Que eu já vi logo de cara Aqui que é da Simo Esse daqui é o Comodo Também 20% de desconto Tem o cabo aqui, ó Esse cabo aqui, galera É cabo em G10 E esse daqui Ele tem o cabo em fibra de carbono Esse daqui é o canivete Navarro Esse canivete aqui, galera Eu usei muito Todo santo dia Eu usei muito Fiquei testando esse canivete Pra ver o que aconteceu Eu falei Vou detonar esse canivete Vou usar, usar Cara, não detona nada Pode ir Você pode usar ele Todo santo dia Que ele dura, cara E também 20% de desconto Por que ele dura? Ele tem a lâmina preta, Thiago Porque a lâmina dele É feita revestida de titânio É a tecnologia BTI Que a Simo faz Também tem 20% de desconto Ó, cara Até a faca aqui, meu Tem uma faca bisturica Essa aqui é a faca de lapela Você coloca aqui, ó Na lapela Puxa disfarçadamente Olha a lâmina dela Como é legal Essa faquita aqui, galera Você encontra lá no site Febre do Aço, viu? Essa aqui Esse canivete também Você encontrava lá no site Não sei se acabou Mas ó que legal, cara Ele tem duas cores, ó Ele é roxo Você vira aqui Ele é verde, né? Também canivete borboleta Outro canivete borboleta Só que ele tem uns detalhes Em madeira Outro canivete borboleta Esse aqui Você pode pedir pro seu pai Amiguinho Se você tem 10 anos 8 anos 5 anos Pode pedir pro seu pai Ah, Jack Você tá incentivando A pessoa a ter um canivete Sim, tô Porque esse aqui, ó É um pente de cabelo Você pode utilizar Tranquilamente Você não vai ter problema nenhum, ok? Galera Não acelera o vídeo não Porque talvez tem coisas aqui Que vocês nunca viram, né? Por exemplo Esse canivete aqui, ó Vocês conhecem esse canivete? Esse canivete Ele é da marca Proc Ele é muito simples É um canivete feito Pra você bater mesmo Canivete pra trabalho, tá? Ele tem um cabo aqui, ó Feito em celeron Que é bem resistente Tem um olhado pra você colocar Vem como chaveiro E ele não tem jogo nenhum Canivete pra trabalho mesmo Não tem frescura Outro canivete aqui, ó Da Trevo pra trabalho Esse aqui Ele é igualzinho Aqueles ebubarretos Só que ele é da marca Trevo Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos acelerando Que eu já falei pra vocês Outro canivete aqui, ó Que tem uma lâmina bem legal No formato da lâmina ondulada, né, cara? Canivete borboleta Tem outro borboleta aqui Também com esses detalhes Ah, é de uma teia de aranha Uma aranha Legal, cara Canivete legal Fazia tempo que eu não vi esse Ah, esse aqui Ele tem uma lâmina Tantô militar Bem diferente também Pros canivetes, né? Desse estilo Butterfly Ou borboleta Ou balissongue Outro canivete Cebu Tiago, mas você não tinha um destinho? Só que tenho, né? Vocês viram já Já deixei ali de lado Só que outro tinha clipe de bolso Esse daqui eu paguei bem mais barato Bem mais barato mesmo Porque ele não vinha com o clipe de bolso E olha só O que eu encontrei aqui Alguns canivetes Da marca Coleman Vocês conhecem essa marca? É uma marca muito legal Não vou entrar em detalhes Porque senão Eu não consigo fazer o vídeo Mas olha só Canivete Canoe Canivete Camper E esse daqui eu não lembro O nome dele Esse ele tem a lâmina Semecerrilhada É raro Você encontrar esse canivete aqui É da Coleman Esses outros aqui Você até encontra Mas esse daqui É o canivete mais difícil De você achar Esse tem duas lâminas E esse tem três Seguindo aqui Opa Olha o cara que estava aqui Estava procurando você Minha filha Essa aqui é uma Push Dagger Uma das mais tradicionais Full tang E Push Dagger Se segura assim Viu galera A galera acha que segura aqui Mas não é não É aqui Assim que você segura Uma Push Dagger E ainda aqui Vamos ver o que tem mais Tem um canivete churrasqueiro Da marca Proc Essa marca aqui É a mesma marca Dessa daqui Você vê que o acabamento dele É bem grosseiro Mas são canivetes Para trabalho Mesmo para você utilizar Não tem frescura Se quer no chão Não vai Ah meu Esse aqui é legal Esse aqui É o canivete Cara Olha que bem doido É o canivete Estilingue Que legal dele Muita gente adquiriu Esse canivete Aqui lá no site Febre do Aço Por que? Só pelo canivete mesmo Só por ele Porque ele tem um formato Bem bonito E ele é Super suave para abrir Super suave para fechar Não tem enrolamento Clipe de bolsa Feito todo em assinox Tem uma trava liner lock Fecha-se muito bem E Tem gente também Que queria Por causa desta parte Aqui do estilingue Você aperta Encaixa Tem que ver o lado Aqui certinho Deixa eu ver qual que é Esse Encaixou Ele não solta não Você só solta Quando você apertar Esse botãozinho Tem uma seta Apertou Encaixou Fica firme Você tem um estilingue Para você fazer Aquela caça ali Da mata Do seu acampamento E também Uma lâmina de corte Caso você queira Deixar aqui A forquilha separada Tem essa parte Que você encaixa E esse bolinho aqui Dá para você colocar Até uma bolinha Para você caçar Usar como missão Para o seu estilingue Galera já falando Para caramba ainda E olha só Que lindo Vixe Maria Deixa eu mostrar Tudo isso aqui Para vocês Galera vamos continuando Aqui que tem um monte De coisa aí Não esquece de comentar Porque agora comentar Sabe por que? Porque agora Chegou umas facas aqui O que vocês preferem Galera? Canivetes Ou facas Lâmina fixas Ou lâminas móveis No caso aqui galera Olha aqui ó Tem várias facas de pescoço Que no caso Era isso mesmo né Era a caixa Para esses itens aqui E tem uma aqui ó Que eu gosto para caramba Que é uma réplica da Colt Olha que bonita que ela é cara Ela é full tang Bonitona Só que tem o seguinte galera Se você adquirir uma faca dessa Você fica ligeiro Que ela não tem Isso aqui eu tenho que falar Aqui para vocês Tá mesmo Ela não tem uma aderência Muito boa aqui na bainha Ela não fixa muito bem Então quando você adquirir Uma faca dessa O que você tem que fazer? Isso aí é o que eu faço com todas Se vocês forem reparar aqui ó Tem um pingo de cola Eu pego aqui Abro assim ó Desta forma Tá assim ó Dou um pingo de cola aqui Super bonder Aí fixo bem Deixo de um dia para o outro mesmo Se você fizer isso dos dois lados Ela fica bem firme Eu só fiz de um lado Tá? Para fazer esse clique aqui ó Que para mim já é o suficiente E ela já fixa bem Mas se você quiser deixar ela bem firme mesmo Passe dos dois lados Diferentemente Dessas daqui ó Essas daqui ó São facas de pescoço Mas que você também pode usar No pote velado Que elas fixam muito bem na bainha E eu achei que fosse uma bainha Muito, 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 muito resistente Mas não ó Ela caiu Quebrou aqui a ponta Mas são bainhas rígidas Duras Se ela fosse um pouco mais mole Isso não aconteceria E aqui tem dois tipos de lâmina ó Se vocês forem reparar Tem uma lâmina aqui no estilo dagger né Estilo de punhal Que eu acho muito legal Mas esse daqui Para mim é o mais útil E olha a espessura da faca cara 4 milímetros de espessura Essas facas aqui São legais para você fazer aquelas manobras né Você pode usar aqui o olhal Um olhal bem grande Cabe até você utilizar ela com luva Que não tem problema Você consegue fazer E o legal dela é que Você também encontra lá no site Febre do Aço Caramba Eu acho que deve estar 49,90 Algo assim Se você for procurar lá no site Febre do Aço E continuando aqui com as facas Tem essa faca aqui Que eu acho muito legal Da CRKT Essa daqui Ela fixa muito bem na bainha Essa já é o contrário das outras Galera Ela fixa muito bem Também você pode usar um pote velado Só que ela só tem um desbaste De um lado Olha só que engraçado Do outro Não tem o desbaste Ela tem um desbaste único E aqui Você vai encontrar Ah cara Essa faca aqui Eu acho muito legal Essa faquinha aqui galera É uma faca Da SL Da Luateng Essa faca aqui galera É boa Por quê? Porque ela é full tang Tem cabo de madeira Em dois estilos né Se você for reparar Tem uma madeira aqui Diferente em cima Fixa muito bem Só que ela não vem Com essa bainha de couro aqui Essa bainha de couro Quem fez pra mim Foi o Felipe Cantoni Esse aí eu deixo também Na descrição aí cara Pra vocês Quem gosta de bainha Essas coisas Ó Outra aqui ó Faca Volt Deixa eu ver se tem mais aqui Ah cara Essa aqui é a melhor Essa faca aqui cara Essa aqui é da Luateng Essa é a NK139 Cara Essa aqui é a famosa Isula né A réplica da Isula Aqui que é uma faca resistente Boa pra caramba Pode tentar adquirir essa faca Essa aqui tá mais difícil De achar aqui no Brasil Mas você encontra na Shopee No AliExpress Esses sites de venda aí Olha a cara que eu achei aqui Que tem aqui cara Tem uma tira de couro Bem legal ali pra eu fazer Nossa Pra quem não sabe galera Eu já fiz ali um vídeo Sobre o nó Barriga de cobra Quem quiser saber como é que é É só entrar ali ó Barriga de cobra é assim ó Faz o nó Deixa eu mostrar pra vocês Como é que fica o nó Tem vídeo aí no canal É só vocês entrarem E é um jeito muito fácil Que eu ensino tá Porque tem gente que tem problema De dislexia Essas coisas não conseguem Ah não sei Thiago fazer E o jeito que eu ensino É um jeito muito fácil Então pode assistir o vídeo Que eu sei que vocês vão gostar E vão fazer esses nós aqui A barriga de cobra Pra deixar no seu canivete Na sua faca E vai ficar muito bonito E chama muita atenção Na sua peça Bora lá Que nós já estamos acabando Tendo aí umas facas aqui Tem Temos Vamos lá Vamos acelerar aqui o processo galera Que senão não vai dar tempo não Tem uma faca aqui da Coleman E também ela vem com esse mosquetão aqui Pra você pendurar Tem essa outra faca Que é uma réplica De uma Bankmade Que eu tô ligado Olha essa que faca legal Essa aqui é o Funtang Tá galera Uma faca legal O cabo emborrachado Essa outra aqui também É uma faca da Taui Ela tem uma lâmina Semi serrilhada de um lado E uma lâmina lisa No estilo Degger Fixa muito bem na bainha E uma faca de pescoço Nossa Thiago Como você tá falando rápido Você tá parecendo aqueles caras loucos É gol É pra acelerar aqui o processo Pra vocês verem Todas as facas Essa daqui é muito legal É uma faca cara Essa daqui galera Eu usei bastante E ela tem um desbaste Você não tem noção Só que pra você afiar assim Fazer esses desbastes Ela é muito boa Mesmo sendo uma lâmina Semi serrilhada Bainha ambidestra Tanto faz o lado Que você colocar Tá aqui uma também Que é uma bainha ambidestra Tanto faz o lado Que você colocar Que eu adoro muito E essa daqui É a Xingu O modelo dela É o Xingu XV 3, 4, 4, 5 Faca muito boa Excelente faca Ótimo custo-benefício Galera Sério mesmo Não pode ter uma faca menor Por esse preço Quanto custa o Thiago? Mais ou menos uns 32, 35 reais Essa faca aqui Ótimo custo-benefício Confia em mim Você sei que essa faca aqui Você não vai usar outra não E nós já estamos acabando aqui Ó galera Ainda nós temos facas Canivete Ó Ixi Maria O que que é isso aqui? Canivete borboleta Ó a cor dele cara Que bonitão Deixa eu abrir aqui no style Nossa senhora Esse aqui é um canivete dourado Borboleta Tem outro canivete Ah esse aqui galera Você encontra lá no site Femme do Aço tá E esse canivete aqui É legal pelo seguinte Ele é um canivete ó De treinamento Ele não tem lâmina afiada Ó tá Não perfura Não corta Então ele é um canivete Pra você fazer as manobras Ixi Maria Eu tô ruim aqui Pra você fazer as manobras Tá De abertura De fechamento e tal E não se machucar Fazer um treino mesmo Tá com os canivetes Ele possui mola Aqui ó Na trava dele O que mais nós temos Ah esse canivete Eu gosto pra caramba cara Olha esse canivete Por isso eu tava procurando Eu tava achando esse canivete Ele parece uma chave de ferramenta Tem uma abertura assistida E também pode ser feita Pelo bolegar Tá cara Tem um clipe de bolso Olha que legal E é uma chave Se eu não me engano Eu acho que essa chave Aqui é do tamanho 10 Acho que é do tamanho 10 E você consegue fazer algum aperto Não apertar mesmo né Mas aquele aperto ali De primeira parte Ali esse cara Você consegue fazer Até você chegar na sua casa E usar a ferramenta definitiva O que mais nós temos Deixa eu desligar Esse negócio aqui ó Meu Deus do céu Deixa eu tirar daqui Tem uma fita Que não é um canivete Temos adesivo JBL Que você já pode ver Que não é verdadeiro Que já deu alguma peça falsificada Temos bolinhas Para arminhas de airsoft Temos uma tira de couro Para melhor Isso daqui sempre Se tiver um negócio no bolso Assim cara É muito bom pra quê Tiago Você fazer isso aqui ó Você afiar Os seus canivetes Aqui é muito legal ó É um canivete borboleta Com cabos plásticos Só que esse ele é pequeno Olha só o tamanho desse Com um canivete normal Vou mostrar pra vocês ó Olha a diferença Do tamanho dele ó Caramba Tiago Ele é pequeno mesmo sim Um canivete menorzinho né Então nós temos aqui Uma faca mini pitbull da tal E full tank Cabo que parece um cabo G10 Tá cara Mas não é não Ela tem um porte velado Ou faca de pescoço Uma outra mini faca Muito legal também Com uma lâmina semi serrilhada Não semi serrilhada não Essa aqui é uma lâmina serrilhada Muito boa Ela fixa muito bem na bainha Isso aqui tá E o cabo dela É emborrachado Outra Ah Essa daqui galera É igual aquela outra lá Que eu mostrei pra vocês ó Uma faca borboleta Só que ela é uma carambite Aqui você já consegue ver o ímã Que eu falei pra vocês Que ele gruda ó Só que não fica muito firme Então você não pode confiar Muito nessa não tá É mais decorativa eu acho Essa faca aqui Mas ela é afiada Perfura, corta Se você precisar ela de usar Em defesa pessoal Você vai conseguir Outro canivete aqui ó Esse canivete é um canivete Bianchi Picafum Bonitão Esses canivetes aqui galera Por incrível que pareça São canivetes simples São canivetes até que caros tá Você vai pagar até Mais ou menos Cento e poucos reais Mais um canivete desse Ó o outro Bianchi aqui ó Também ó Que é um canivete legal Só que menor Leve São canivetes feitos de alumínio E com essa parte aqui São resinas tá Diferentemente Desses daqui ó Que as vezes Você encontra com chifre de cervo Ou também chifre de bovino E ele é da JJ Barretos Ele é uma réplica Não é que é uma réplica Ele é uma inspiração De um canivete Que chama Joseph Rogers Cara É um canivete excelente E olha as pegas dele Que você consegue fazer ó Uma pega aqui Outra pega aqui Cara isso aqui você faz até a barba Não tô brincando Faz até a barba com canivete dele E aqui nós temos algumas facas Peraí Olha as Faquinhas de pescoço Temos uma menorzinha Temos essa daqui Com chifre Como se fosse uma Push dagger E a cabeça aqui né De um boi Uma outra push dagger Ah cara Essa aqui é diferente Dessa daqui ó Tem dois estilos aqui ó Essa daqui tem até uma chave Aqui no meio Como se fosse uma chave de bo E ela é maior tá Do que a outra E também a bainha dela Possui uma caveira Mas a caveirinha é só de um lado Ó E essa daqui Que eu acho muito louca Isso daqui cara É um objeto muito legal Você pode gravar aqui Colocar seus dados aqui Aquela plaqueta né Militar Parece uma plaqueta militar Sim mas olha aqui ó Que ela esconde cara Uma lâmina E ela é da Nautica Uma trava lá e meró Então agora Vocês acabaram de ver Uma caixa Com 5 quilos 200 e tralalá De facas E canivetes Aqui no canal Fébio do Aço E por isso que eu falo pra vocês cara Não vacila Se inscreve aqui no canal cara Você é muito especial aqui Pro canal Fébio do Aço tá Amo todos os inscritos Um beijo no coração Fica com Deus E ó Até a próxima